Especialista em fuga que a fokera em Osasco Alemão se tiver de fãzinha Beto perdido com grau na ladeira em Osasco Alemão se tiver de fãzinha Beto perdido com grau na ladeira Sabe por quê? Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano? Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, certo rapa? Hoje nós estamos aqui no GTA San Andreas trazendo mais vídeos de GTA ali para vocês Mas é o seguinte rapaziada, antes de iniciar o episódio, vou pedir para você se inscrever No meu segundo canal que vai estar no primeiro link da descrição, certo rapa? Lá eu estou postando altos vídeos de GTA modificado para Android E também outros GTA, certo rapaziada? GTA para PC, entendeu? Outro jogo de Android, então passa lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like lá no último vídeo E mano, vamos geral se inscrever rapaziada, bora bater mil inscritos logo logo, pode crer? Seguinte, tamo com o CBR aqui ó, de manobras E mano, eu tô tomando uma surra rapaziada, tô tomando uma surra para mim estar se acostumando com essa moto, certo? A bichona é totalmente diferente da XT A XT mano, subia fácil, essa aqui é foda para estar subindo, tá ligado rapaziada? O cara, mano, eu piloto de outro jeito nessa moto Mano, para fazer curva é mais difícil, é foda rapaziada, essa motinha aqui é foda Mas é, a traseirinha dela tá como, original E eu tô conseguindo dar uma levantada nela, mas não tô conseguindo mandar aqueles grauzão responsa E mano, vamos montar aqui rapaz, acabei de chegar das entregas, certo? A startzona tá ali em cima Tá original ainda a start rapaziada, tô sem tempo pra estar mexendo nela Muito trampo E mano, vamos pegar aqui o CBR aqui e vamos meter marcha Ixi, ó o águia Alguém tá pocando aí na quebrada, hein Vamos pegar aqui o CBR aqui, pra nós fazer um... um... um videozão, pancada E aí rapa, voltando aqui, certo? Já tamo aqui com o CBR E é o seguinte, mano Nós já tá aqui na pista E já vou tá metendo marcha lá pra outra cidade lá, mano Vou dar uma enxicada por lá, porque é que na minha tá brecado, hein Tendo quarentena, nós como, assombrando Mano, a carenada é difícil pra tá virando, hein Pra tá virando, ela é boa de curva assim na pista Agora aqui na quebrada, lá na quebrada lá É meio pá, mano Qualquer dia eu vou gravar um video nas entregas com ela E o ronco da bichona é como? É bonito, hein O ronco da bichona É demais, rapa Ó O cara tem que ter braço, hein É que sai grau É que sai grau, hein, pai Vamos parar aqui no posto aqui Colocar aquele delão de gasosa, certo? Delão não Aqui tem que colocar cinquentão, pai Vamos colocar cinquentão de gasosa aqui É só marcha Vamos meter marcha E aí, minha rapaziada Coloquei aqui cinquentão de gasosa Vamos encostar ali na outra cidade ali Só vou dar um raspa só Só vou dar uma tumultuada Depois vou meter marcha pra goma, certo? Madrugueira, né, rapaziada Não trombei nenhum dos meus parceiros Pra tá fazendo um peãozinho comigo Então vamos dar uma acelerada aí Nas pistas, né Pra desestressar E é o seguinte, rapa A startzinha tá lá em casa Em breve aí eu vou tá trocando os kits dela Pode crer Tava querendo colocar o da super, mano Muita gente aí comentou Pra mim tá colocando o da 25 anos Mas é o seguinte, rapa Da 25 anos não dá, mano Porque eu já montei já A titã antiga que eu tinha Os kits dela eram da 25 anos Nossa, acendentão Nossa, mano Chapou atrás da traseira Do... Do carro dos rodoviários, mano Ha, ha Nossa, tomou num daquele lugar, hein, meu Isso é louco, hein Mas é, como eu tava falando Não dá pra lançar os kits da 25 anos de novo não, né, rapaziada? Que não já lançou E vai ficar na mesbice Então vamos lançar o aí O da super O da surf Beleza Da super O sinal da lanterna verde 2017 Com a lateral da 2016 Que é cinza O bagulho vai ficar bacana, hein Vai ficar de... De quina O bagulho vai ficar da hora Vamos ver, né, rapaziada? Tô na procura dos kits Não tem muita loja abrindo Por causa da quarentena, certo? Não tem muita loja abrindo, mas... Tá firmão Em breve aí nós lançamos Os kits que os caras tá vendendo aí, mano É tudo morçado, mano Tudo cheio de ferrugem por dentro do tanque Aí é foda, mano Estraga o motor da moto, entendeu? Porque Você coloca a gasolina A gasolina Vai se misturar com o ferrugem dentro do tanque, mano Aí vai ficar de injeção lá, mano Cabeçote aí Vai zoar tudo Entendeu? Mas aí Eu gravei um vídeo lá Cavalo de Troia sobe fácil Se é berrão não sobe fácil não, hein, pai Se é berrão aqui maltrata, hein Se o cara não tiver o dó Alguém é foda pra tá subindo Pra tá mantendo, hein E quando puxa Pra avançar Mano Pra vídeo Não tem como, meus parceiros Você puxa Você não tem visão de nada, mano Por isso que eu tô pegando mais Tô andando Tô fazendo umas curvas aí Pra pegar o jeito da moto Vamos ver se um dia nós domina ela, hein Igual nós dominava a XT A XT, mano É a motinha que eu fiquei poucos dias com ela Mas, mano Pensa na motinha boa Motinha da hora O foda é que é uma mod de autocilindrada Que não marca combustível Deixa a desejar em algumas coisas Tá ligado? Em questão de pista assim, mano Ó, raspãozão Acertamos o raspão agora, hein Mano, na pista, rapaziada Ela, sei lá, mano Vibra demais a moto Parece uma Suzuki S, porra Não gostei muito não Mas pra mandar uns graus, mano É a moto, hein Pra mandar uns raspão Agora destruiu meus kit da bichona, hein E aqui o velocímetro dela Nossa, a VT Acho que eu esqueci o documento da moto Lá em casa, mano Mas tá andando como? Na boquita Mas é aí Vou puxar pra goma já Só vem aqui dar um raspa mesmo Mas é aí Como eu tava trocando papo com vocês Até esqueci o que eu tava falando, parça Deixa eu lembrar Esqueci, rapaz Esqueci o que eu tava falando, mano Deixa quieto, deixa quieto Mas é, a Saverion também foi de ralo Nem falei pra vocês quem ia estar vendendo ela Mas a Saverion foi de ralo Em breve ainda vai estar lançando Eita, esta porra Eita, porra, tio Passei no buracão ali, como? Deixa eu descer aqui da moto Pra ver se arranhou alguma coisa Ufa, ainda bem que não deu nada, hein Cê é louco, mano Passei no buraco ali Cê é louco Quase morri, mano Se não tivesse aquele bagulho aqui Eu ia estar caindo lá no rio, lá, mano Ave, mas é aí Logo menos ela vai estar lançando a nave aí, rapaziada Eu tava querendo lançar minha casa, entendeu? Por isso que eu vendi a Saverion Pra inteirar o dinheiro que eu tenho aí Pra estar lançando a casa, entendeu? Tá comprando a casa aí Vamos ver, mano Mas se pra eu vou estar lançando o carro No puro financiamento Vou parcelar em 48 vezes aí Seja o que Deus quiser, mano Ela vai forgar de nave, né? Quebrada, financiada Foda-se Tá no meu nome? Não é meu, caralho Tá ligado A startzinha lá Logo menos ela vai dar atenção na bicha Merecida, hein? Vou colocar painelzão de titã Tá merecendo painelzinho de titã nela Vou colocar painel de titã Vou tá jogando os kit da titã também Tava querendo colocar os pés de galinha Mas não sei A de startz é... Vive, né? Esse cara fala que vive de startz É foda acertar um cortão, hein? Eu mandei um cortão Tem logo uma VT aqui na frente É não É um ninho com escada, rapa Será que corre? É não Tá sem escada Mas será que corre o nuzinho? Botando pra moer nas pistas E é isso Vou dar um raspa ali também Na casa do parceiro ali Que tá tendo uma resenha Se pá Vou dar um raspa ali na casa dele ali E só boa Quando é pra acelerar Não é acelerar, bicho, hein? Aqui corre bem, rapa Botinha boa, hein? Mas acho que eu não vou ficar muito tempo com ela, não Em breve nós vamos mandar ela de ralo também Nós vamos mandar ela de ralo E vai tá pegando outra aí, hein? Vai ser só macho em cima de macho Vamos encostar aqui na casa do parceiro É isso, meus parceiros Vamos tá encostando pra gomas Comenta aí o que vocês acham da moto Tamo apanhando pra mandar uns graus com ela, ó Mas tá saindo uns raspão, hein? Ainda vai deixar essa traseira dessa moto Igual da moto do Ricardo Muniz Muidíssima, pode crer? Mas aí Vou tá encerrando o videozão por aqui, certo? Comenta aí o que vocês acham do videozão de hoje Comenta aí o que eu posso tá fazendo no CBR Logo menos vai vir o eliminador também de traseira aí Ou se não, eu vou arrancar a traseira Vou deixar a placa guardada em casa Se trombar os pudim, isso é fogo e poucas, tá ligado? Mas aí Comenta aí o que vocês acham da moto E os graus dela Se eu devo tá passando pra tá pegando outra E macho, tá mó deblinda, mano Tá mó deblinda pra esses lados E eu tô ligado que vai embaçar A lente da câmera aí Por isso que eu vou tá parando de gravar, certo, rapa? Mas tamo juntão, hein? Até o próximo videozão Fica todo mundo com Deus aí Dei uma abraçada brava aqui, mano Quase bati no Fusca, mano Mas é foda a ofusqueta A suspensão do bicho Tem que fazer, hein, fi Mas aí, rapa Tamo junto, hein? Até o próximo videozão